O deputado foi designado o relator de uma matéria que nós refutamos de importância de autoria do deputado Fábio Farias. E nós, como relator, aprovamos a criação, o reconhecimento da profissão de burgueiro, aquele que dirige o bug no norte e no nordeste do Brasil. Por isso, existe esta função, esta profissão, que não é reconhecida até a presente idade. E nós apresentamos o parecer favorável ao projeto do deputado Fábio Farias para, a partir da sanção deste projeto, fique reconhecido esta profissão que dirige os bugs pelo nordeste e pelo norte do Brasil. Principalmente nas dunas, nas praias e assim por diante. Fica ele devidamente reconhecido para evitar que, se uma infelicidade aconteça um acidente, seja reconhecido através da força de lei. Por isso, nós refutamos de muita importância o projeto do ilustre parlamentar meio conterrâneo lá do Rio Grande do Norte.